Uma das características, para mim, que define se existe uma união, é quando você soma 1 mais 1, não dá simplesmente 2, tem que dar mais do que 2. Quando você pega duas pessoas desunidas, você põe para trabalhar, por exemplo, elas falam assim, ó, eu prefiro trabalhar sozinha que trabalhar com ele, porque 1 mais 1 aqui não está dando nem 2, está dando menos de 1. Eu sozinho faço melhor que com 2, então significa não houve união. Agora, quando 1 mais 1 dá mais do que 2, porque significa que houve união, significa que os valores não só se somaram, mas como potencializaram. E é por isso, normalmente, que ocorrem as uniões, só que existem vários graus de união e várias formas de união. Então, se a gente conseguir, por exemplo, como é que é o ato criativo nosso, eu gosto muito de usar, quando eu falo desse exemplo, eu gosto muito de usar aquela figura do professor Pardal. Não sei nem se existem esses quadrinhos mais, mas lá nas revistas lá da Disney, né, tinha lá a figura do professor Pardal. Então, a primeira coisa que vinha ali era uma luz, assim, que curiosamente ela acendia fora da cabeça, assim, fora da mente humana, do cérebro humano. Aliás, ela acendia na mente, não no cérebro, né, que a mente é como se fosse o envoltório do cérebro. Então, aí, com aquela luz, era só, a gente chama ideia, tinha uma ideia. Essa ideia, ela tem que plasmar num plano, ela tem que ser elaborada logicamente. Você vê, por exemplo, se uma pessoa tem uma ideia, vou fazer algo e necessito para plasmar essa ideia, é um edifício. Então, eu já estou planejando como vou plasmar essa ideia. Mas eu tenho que construir esse edifício. Então, eu já coloco uma arquitetura, o arquiteto já preocupa se o edifício que ele vai projetar é factível, se ele está de acordo com as leis. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um planejamento, ele está pensando, ele está transformando ideias em pensamentos. Ou seja, ele está decodificando, plasmando a ideia dele. Então, ele começa a trabalhar os pensamentos, a partir de uma ideia. Depois, ele tem que colocar aquilo em movimento, porque tem muita gente que faz todo esse processo, mas não tem motivação. Ou seja, ele não sai do lugar. Então, ele começa a motivar para ir em direção ao seu plano, para plasmar seu plano. Por isso que, com essa motivação, ele vai ter que alocar tempos dele, vai ter que alocar recursos, ele vai ter que encontrar habilidades para poder plasmar esse seu plano. Daí, você vê que o pensamento participa dessa união entre a ideia e a plasmação. Ele é uma ponte. Então, a mente faz uma ponte entre a ideia, céu, e a plasmação, terra. Mas entra um elemento diferente aí no meio, que é a motivação. Aí vem o sentimento. Normalmente, nós só vamos em direção a um objeto se ele nos atrai muito, se ele nos agrada. Então, se você gosta de alguma coisa, isso é como se fosse uma atração. Então, esse prazer que vai possuí-lo te motiva. Então, aí vem os motores, as motivações que estão na esfera dos sentimentos, que nós chamamos de sentimento e emoções. E daí que seria interessante analisar nossos tipos de motivações. Porque, dependendo da motivação, cria unidades. O ódio motiva muito a união. Quando duas pessoas odeiam uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, que eles não conseguem um sozinho vencê-la, se juntam os dois em torno do ódio para poder atacar aquela pessoa. Por exemplo, os marginais, os bandidos, quando querem assaltar um banco, como lá no banco tem muitos soldados, eles têm que unir isso. Então, eles não dão conta. Um só não dá conta. Então, eles se juntam. Se juntaram em torno de quê? Se juntaram em torno de uma ideia de roubar uma instituição. Então, não somente as ideias superiores nos motivam, mas como também os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas deformações do nosso caráter, geram também determinados tipos de unidade. Normalmente, as pessoas que trabalham com drogas, com venda de drogas, também se unem em determinados conjuntos de pessoas e se tornam muito fortes, se tornam até muito combativos. Portanto, é muito importante também saber distinguir esses impulsos, que também levam a gente a fazer planejamentos, que vêm das necessidades concretas para a mente. E outros impulsos, como o professor Pardal, que vêm do céu para a mente, fazendo união entre o céu e a terra, que é um processo que nós chamamos de criação, de criativo. Eu costumo chamar, por uma questão mais didática, que isso que vem de cima para baixo, que nos motiva, nós estamos mexendo com o sentimento. Então, todas as vezes que eu me motivo para plasmar algo belo, toda vez que eu me motivo para a compreensão profunda de uma ideia, todas as vezes que eu me motivo para plasmar um equipamento que seja útil para pessoas em função de uma ideia, eu estou falando que a minha motivação é motivação eminentemente humana. Ou seja, é um sentimento. E quando eu começo com motivações para roubo, para atacar o ódio, o ódio, são motivações simplesmente emocionais, do meu próprio, do meu caráter, do meu condicionamento, dos meus problemas que eu tive na vida, das necessidades biológicas e assim por diante, que é muito parecido com a motivação dos animais. Eles também se juntem em matilhas para atacar uns aos outros, para ficarem mais fortes e assim por diante. Então, é muito importante, quando nós estamos falando de unidade entre o ser humano, de pensar essa importância de ideias, de valores, de pensamentos elaborados em função desses valores, que é o que nós às vezes chamamos de razão, pensamento elaborado em função de valores é o que nós chamamos no momento de razão, e de sentimentos. Isso significa gostar das coisas boas, gostar das coisas puras, gostar das coisas elevadas. Aí nós estamos, então, falando da forma correta, uma forma idealizada, de plasmação, do que o ser humano tem de melhor. Às vezes não fica muito claro essa ideia de que o ser humano move por sentimentos e não por emoções. Há uma passagem no mito do rei Arthur, eu gosto muito. Teve um momento em que Arthur tira a espada da pedra, e quando ele tirou a espada da pedra, dizia o mito lá da história, o ponto da história, ele dizia que ele agora tinha poder para ser o rei do mundo. Só que Arthur não era uma pessoa do povo, não tinha exército, não tinha nada. Quando ele tira a espada da pedra, ele fala, agora eu tenho o poder na mão. Aí ele pergunta para o mestre dele, que era o Merlin, e agora o que eu faço? Eu não tenho exército, não tenho nada? Como eu vou implantar um reinado de homens justos e bons? Aí Merlin sugeriu para ele, como não tinha internet naquela época, ele tinha que escrever um bilhete, sair pregando nas árvores, né? Procura pessoas justas e boas para formar um reino justo e bom, para a gente plantar a bondade, a justiça e a beleza no reinado. E quando ele ia colocar o papel lá, ele perguntou para o Merlin, o que eu vou oferecer? Como é que essas pessoas vão nisso? Eu não tenho nada para oferecer. Ele falou assim, ótimo, não virão os mercenários, virão os bons, os justos e aqueles que amam a beleza. Então, nós temos que saber chamar essas pessoas, porque elas existem. Quando nós abrimos, por exemplo, um campo de trabalho social, com as crianças, ou vamos fazer uma exposição de arte, de beleza, reúne muitas pessoas em torno dessas ideias. Significa que as motivações humanas não são somente emoções de sobrevivência, não são somente para atacar os mais fortes, ou para poder fortalecer, para poder vencer alguma coisa. Não são somente esse tipo de motividade, quando a gente tem, quando é muito novo, que são paixões, que tem mais de instinto do que amor, que depois que passa o fogo da paixão desmancha. Que é o que acontece, quando os mercenários se juntam para poder assaltar um banco, depois que assaltar, como eles têm essa mentalidade de competir um com o outro, eles depois brigam entre eles, e às vezes dissolvem as brigas entre eles mesmo, umas grandes contra outras, acabam diminuindo a força umas das outras, porque começam a competir nesse campo, porque parece mais uma relação entre seres que é a única forma de unir através da força, da competição e assim por diante. Então nós temos que saber realmente usar muito bem, separar muito bem o que são ideias. Por quê? Porque quando nós somamos, vamos nessas esferas humanas, as forças de união são muito fortes. Vocês podem ver que, por exemplo, no ar, quando o que une as pessoas é o amor, é impressionante a força. Ele não é um momento, como é uma paixão, que depois que passa gera rechaço uns aos outros, às vezes gera até ódio. Não, ele é uma força que permanece, uma mãe quando ama o filho, o filho pode ser uma pessoa mais brilhante da sociedade, como pode ser uma pessoa até problemática, o amor dela continua, e às vezes fica mais perto do problemático do que o brilhante, porque necessita mais dela, e esse amor não passa com o passar do tempo. Então o ser humano tem forças poderosas de união. Quando, por exemplo, os idealistas se unem em torno de ideias, é fundamental, porque aí essa união, por exemplo, em torno da ideia da unidade, que é o que nós estamos falando, em torno da ideia da beleza, cada vez que eles aprofundam mais essas ideias, mais unidos eles ficam. Cada vez que essa ideia plasma mais, mais unidos eles ficam. Então aí eles parecem que você encontrou esse irmão que está contigo a vida toda. É isso que Platão chamava de almas gêmeas. Almas gêmeas é por quê? Porque não era união de corpos, era união de almas, porque almas não têm sexo. E a alma é essa que enxerga a luz, essa alma que vê o brilho da vida, que entende as coisas profundas da vida. Então quando ela estrutura e a partir da nossa alma estruturamos os nossos pensamentos, nós começamos a gerar um tipo de unidade diferente. Nós começamos a gerar uma unidade que perdura por toda a vida. Então essa é mais ou menos o que eu penso sobre esse tema. Agora, o que impede isso? Então para mim o fator que mais complica é a falta de diálogos. Porque toda união tem um processo de lapidação. É um processo que nós temos que entender o que o outro representa, qual pode ser o meu contato com o outro. Porque sempre há um ponto de contato entre as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mata, de uma floresta, tem sempre um ponto de contato entre uma ave e outra, embora elas não estejam unidas fisicamente. E às vezes esse ponto de contato se dá através de uma abelha, às vezes se dá através pelo profundo, através da raiz, às vezes é o vento que carrega elementos de um lado para o outro. Enfim, tem sempre pontos de contato. Que para a reunião nós temos que respeitar as diferenças de individualidades e encontrar esses pontos de contato, onde um encaixa com o outro e se complementa, tornando então uma potência maior de que simplesmente assume entre as partes. Quando isso acontece, então, é possível. Então é importante o diálogo, encontrar esses pontos de contato, e a respeitar as individualidades. Porque quando se mata as individualidades das pessoas, essa união pode permanecer por algum tempo. Por isso que essa mentalidade de criar rebanhos, leis rígidas, e submeter as pessoas a essas leis, isso serve para um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, isso pode matar a individualidade, as pressões naturais de cada um, isso pode gerar rupturas graves entre esse mesmo grupo, ou pode gerar crises muito grandes, porque tira a motivação das pessoas, quando a individualidade da pessoa morre, ela não tem motivação. Então ela fica passiva, esperando o que o autoritário está querendo que ela faça. Por isso que é muito complicado, por exemplo, você substituir o processo de competição numa sociedade como um fator de motivação. Por quê? Porque você tem que colocar um outro elemento que continua dando motivação humana, porque às vezes eles querem tirar a competição como um fator de motivação e elege um grupo de pessoas que vai impedir que as pessoas se competem. Por quê? Porque esse grupo de pessoas vai ditar as regras. Ou seja, cria um tipo de autoritarismo. Então, aquelas que se movem por motivações egoístas, eles têm uma capacidade de união, eles têm uma capacidade de criação, eles têm uma capacidade de produção. Mas aqueles que ficam passivos, esperando que o outro faça por ele, perdem a capacidade de produção, perdem a capacidade de criação. Então, um se move, parecido como movem os animais, para competir. O outro move, parecido com as pedras. Ou seja, não sai do lugar, não sei qual é o pior. Então, nós temos que encontrar uma outra forma de poder unir as pessoas. E essa forma não pode ser no horizontal. Ela tem que ser no vertical. Ela tem que ser ideias. Ela tem que ser bondade. Ela tem que ser soma de conhecimentos para que possa resultar mais rapidamente numa solução para um problema que afeta uma comunidade, afeta a humanidade, ou afeta uma família, ou mesmo somente uma pessoa, como o caso de uma medicina, por exemplo. Então, os fatores que impedem a falta de diálogo e não respeitar essa individualidade. Esses, para mim, são os dois pastores mais importantes.